Então, simbora, gravando a nossa aula e agora o compartilhamento. Bom, gente, noções de geologia. A aula de hoje vai ser uma aula na qual nós vamos tratar novamente de aspectos fisiográficos. Vamos entrar agora num assunto também que é muito importante para nós e esse assunto requer uma compreensão de raciocínio lógico, porque os fenômenos, como falamos em geologia, eles são encadeados desde os fenômenos da estrutura interna do planeta Terra passando por fenômenos que ocorrem na parte externa, na litosfera, fenômenos que, moldam o relevo e tem a ação do vento, da chuva, das geleiras, que são os fatores exógenos. Então, nós vamos falar de fatores internos, fatores externos, mas o importante, eu acredito, que para a compreensão boa desse processo, uma compreensão adequada, é entender que muitos desses fenômenos, eles têm princípios em comum, né? E nós vamos entender nessa aula quais são esses princípios que regem esses fenômenos, porque a partir do momento que nós os compreendemos, fica mais fácil entender o processo, fica mais fácil armazenar esses processos e a gente fica menos dependente de um processo da memorização. Não deixo de falar para vocês que esse saber enciclopédico, que você se memorizar alguns tópicos, alguns elementos, é imprescindível. Você vai ter que saber isso. E as questões que você vai fazendo, dos simulados, as questões que eu trago aqui na nossa aula, elas vão facilitar muito esse processo, porque você vai identificar quais são os pontos, quais são os aspectos desse tema de geologia, de geomorfologia, que são mais recorrentes para a compreensão do conteúdo como um todo. Então, a gente vai fazer uma abordagem bem ampla, mas vamos focar aí sempre na nossa avaliação. Lembrando que esse tema de geomorfologia e geologia é um tema muito caro também, muito importante para a nossa prova. Então, eu peço que vocês não deixem de estudar, não deixem de fazer algumas atividades da pochila sobre esse tema, tanto de Brasil quanto de mundo, e trazendo essas dúvidas aí, dos simulados, para a gente continuar discutindo, tá bom? Então, vamos lá. Quando tudo começou, né? Esse processo todo, ele vai ter início no Big Bang, né? O Big Bang, ele vai ser o momento, se caracteriza como momento que, a partir de um ponto, a partir de um foco de energia, ocorre uma grande explosão, e essa explosão, ela vai permitir a formação de diversas galáxias, de diversos planetas, de diversas partes do universo, que ele vai continuar em expansão. Então, a partir dessa grande explosão, o universo, ele vai avançar, ele vai se expandir, e num processo contínuo, tá? Então, ele é uma grande explosão que acontece há 14 bilhões de anos atrás, e vai formar o universo e vai dar origem a essa relação de espaço-tempo, que nós vamos observar nas principais teorias de física, né? Que vão tentar, até hoje, discutir essa formação e essa expansão do universo, e como ela ocorre, quais são os seus limites, a formação dos buracos negros, as teorias das cordas, enfim. São muitas as discussões que são feitas sobre esse tema, e vale a pena a gente, vocês, se apropriarem disso, tá? Bom, e aí, nesse contexto, né, 4 vírgula... Nesse contexto de 14 bilhões de anos, a 4,5 bilhões nós temos aí a formação do nosso planeta, com esse raio de 6.400 quilômetros, e que tem essas diversas camadas. Nós vamos observar quais são essas camadas, como elas se formam, qual é o seu comportamento, cada uma delas tem uma característica específica, mas vale a pena a gente entender o que são essas camadas aí do planeta, e como essas camadas, elas se originaram, né? É meio intuitivo a gente compreender esse processo. O planeta, ele se forma no Big Bang como uma grande bola incandescente de lava, e essa lava, ela vai se resfriando lentamente, né? E a partir do momento que ela se resfria, ela vai liberando gases, esses gases tendem a formar a nossa atmosfera, que vai ajudando no processo de resfriamento das camadas superiores dessa grande bola incandescente. Então, nós temos as áreas externas dessa estrutura incandescente, conhecida como planeta Terra, há 4 bilhões de anos atrás, essas áreas externas vão ficar resfriadas, e as partes internas, elas serão ainda, manterão o seu nível de aquecimento. E aí, gente, a gente pode fazer uma relação, uma analogia com um ovo, por exemplo, né? Onde a casca do ovo, ela é uma casca bem fina, uma casca bem fina, e a crosta ou a litosfera, ela também tem uma espessura fina, se pensarmos e considerarmos o raio do planeta Terra. Então, é uma pequena camada de superfície onde vamos encontrar a biosfera, a hidrosfera, a atmosfera, ou seja, os seres vivos e tudo que compõe a parte externa do planeta, formada por uma estrutura sólida. Internamente, aí nós vamos ter o manto, que aí já é uma mistura de magma com rochas que são fragmentadas. Aí o manto já tem essa característica de apresentar elementos que foram derretidos ou que foram fundidos com pedaços de fragmentos que ainda não passaram por esse processo, mas temos uma estrutura, então, semilíquida, né? De rocha fundida e que está num constante processo de convecção, tá? Um fenômeno interessante, esse aí, para a gente compreender. O fenômeno da troca de calor, que é isso que significa a convecção. Depois, temos o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo é a parte externa do núcleo que é composto por uma massa líquida, diferente do núcleo interno. O núcleo interno no planeta já tem, em função da pressão e a densidade que ele sofre, o núcleo interno ele é a parte mais quente do planeta, com temperaturas aí acima de 5 mil graus Celsius e formado por elementos como o níquel e ferro, também conhecido como o nife, o núcleo tem esse nome, chamado de nife, por termos níquel e ferro e a sua densidade é sólida, embora muito quente, ele é sólido, porque esses componentes eles foram, por essa densidade, variação de densidade, eles foram se acumulando na parte interna do planeta Terra. Então aí nós temos um paralelo que nós podemos fazer entre a estrutura interna do planeta. Podemos classificá-los de diversas maneiras, através de uma perspectiva de composição química ou das propriedades físicas. e é assim que nós vamos, podemos classificar e organizar. Então, a sua esquerda, se você observar a composição química, vai ser dividido como nós vimos anteriormente. Aí você tem o núcleo interno, o núcleo externo, o manto inferior e o manto superior. esse manto superior é aquela parte que eu falei que tem uma rocha, um conjunto de rochas que acabam sendo fundidos, uma composição de rochas que são fundidos da litosfera, das placas tectônicas. considerando o critério agora de propriedades físicas que está na ilustração à direita da imagem, nós vamos identificar o núcleo interno, uma zona de transição, sempre uma zona de transição entre uma camada e outra. Por quê? Quando você tem entre uma camada e outra, existe uma diferença de temperatura, uma diferença de densidade, uma diferença de pressão. Então, isso permite uma, através da análise física, uma diferenciação entre essas camadas. Ok? Então, nós temos o núcleo interno, a zona de transição, o núcleo externo, uma zona de transição também, a mesosfera, que pode ser classificada pela perspectiva química como um manto, ou seja, é uma área onde nós temos as células de convecção, é uma área onde nós temos uma massa de magma que está em alteração, e a parte superior dessa estrutura interna é a astenosfera, onde nós temos blocos rochosos que são constantemente fragmentados, fundidos, onde a placa tectônica vai passar por um processo de subducção, ou seja, ela faz uma imersão dentro do manto e ele vai ser fundido. Então, essa astenosfera é uma parte da estrutura interna do planeta Terra que apresenta algumas características distintas em termos de composição do magma, uma vez que a composição desse magma está diretamente associada ao tipo de rocha que ele derreteu, ao tipo de rocha que foi fundida, que foi degradada, ou seja, a rocha, se for, dependendo do tipo de rocha que foi fundida ali naquela astenosfera nós temos um tipo de magma mais plástico, um magma mais viscoso ou um magma mais fluido. A composição do magma da astenosfera está diretamente associada ao tipo de rocha que ele derreteu, que vai passar a compor a astenosfera. E, acima da astenosfera, aí nós vamos ter a litosfera, conhecida como crosta terrestre, a parte da a parte da casca do ovo. Nós podemos fazer nessa analogia a gente vê que a litosfera ela tem é uma a espessura dela a espessura dela é bem limitada. Bom, então pensando a crosta que tem uma profundidade total, vai variar de região para região, tá? É uma profundidade em torno de 70 quilômetros e ela, essa crosta ela fica flutuando sobre o manto. ela vai fazendo um processo de flutuação ela vai encontrando o equilíbrio gravitacional sobre o manto, né? Tem uma densidade menor. Bom, existem duas perspectivas, uma área que os locais onde essa litosfera, essa crosta é menos espessa, aí nós vamos ter menos espessa, mais recente, né? Ela é mais recente, onde as rochas elas foram elas foram consolidadas mais recentemente. Então, assim, ela é tem pouca profundidade, ela é tem uma formação recente e ela tem uma densidade menor também, né? Em função, entre outras coisas, da sua espessura. Então, essa aí nós vamos ter uma composição que a gente chama de cima, onde predomina o silício e o magnésio. Tá bom? O silício e o magnésio. Diferente das áreas da crosta terrestre, em que a espessura ela é maior, o volume é maior e é mais antiga, né? Ela tem um processo de resfriamento mais antigo, é um processo de a densidade dela é maior, Ela é, o melhor, desculpa, ela é menos densa, a densidade ela é menor e nós temos aí a formação de rochas que sofreram um processo de formação, rochas que sofreram um processo de formação através de exposição a temperaturas e pressões muito grandes. Então, nessa parte continental, gente, é onde nós podemos encontrar, por exemplo, as jazidas minerais, né? As jazidas minerais, eles estão localizadas nessas áreas continentais, que tem uma formação mais antiga, onde as rochas, onde as estruturas geológicas, geomorfológicas, foram expostas a ir constantemente esse processo de pressão, constantemente ao processo de temperaturas elevadas e apresentaram um resfriamento variável e lento ao longo do seu processo histórico, do seu processo geomorfológico. Nesse caso, nessas áreas continentais, nós vamos chamar, vamos ter o silício e o alumínio, por isso, também são chamados de sial. Sial, onde tem um predomínio de silício e alumínio, tá bom? Bom, agora vamos falar sobre o manto, o manto superior e o manto inferior. o manto, ele vem abaixo, logo abaixo dessa casa. Desculpe, interromper, a crosta oceânica, ela é menos antiga que a continental? A crosta oceânica... É menos antiga do que a continental? Vamos lá. A crosta oceânica é menos antiga, ou seja, mais recente. A crosta oceânica é mais recente. Ela é mais recente, eu vou até mostrar, a gente vai ver isso agora com essa ilustração, que vai ajudar a explicar esse processo. Olha só. Aqui, por exemplo, nós temos, está vendo essa ilustração? Entre um... Essa ilustração vai mostrar para a gente a crosta terrestre e uma fenda. É uma fenda entre duas placas tectônicas. Aí você vai ter duas placas tectônicas em formação. E essas placas tectônicas, elas estão no limite de divergência. Então, elas estão se afastando. E aí, quando uma placa está se afastando da outra, o que surge entre elas? O magma. E esse magma vai ser resfriado. Essa lava vulcânica é resfriada. Ela é resfriada e transforma-se no quê? Transforma-se em uma parte da crosta terrestre, uma parte do assoalho oceânico. Ele se resfria porque entra em contato direto com a água dos oceanos. E aí, nós temos a formação do quê? De uma cordilheira meso-oceânica. Por isso, no guia de regra, a estrutura que nós podemos identificar em áreas oceânicas, ela é menos, ela é mais recente, menos antiga. Ela vai ser mais recente. tá? Nós temos, inclusive, essas dorsais meso-oceânicas que são cordilheiras formadas dentro do oceano com essa erupção vulcânica e o movimento de afastamento das placas. Entendi, professor. Obrigado. Entendi. Legal. Como é que está a internet aí, gente? Aqui está parecendo que ela está instável. Eu vou mudar minha cadeira aqui de lugar para ver se eu pego aqui melhor o Wi-Fi, tá, gente? Para ver se o Wi-Fi vem com... Vamos lá. Aqui vamos. E aí, gente, o manto tem essa camada intermediária em torno de quase 3 mil quilômetros de profundidade. O manto superior vai ser mais plástico. Ele tem aquela coisa, essa plasticidade em função, essa viscosidade em função das rochas que ele acaba derretendo. Já o manto inferior, em função da pressão que ele sofre, ele já vai ficando mais sólido. Ele não tem tanta plasticidade, ele já é mais sólido. Bom, e o núcleo interno e o núcleo externo? situa-se entre 3 mil e 5 mil quilômetros de profundidade. O externo, ele vai... Ele vai ter um... Ele é mais líquido, né? Ele é mais líquido em função da... Quando esses... Quando os elementos químicos que estão presentes na estrutura interna do planeta, nós vamos ter praticamente todos os elementos químicos da tabela periódica derretidos no que nós estamos falando, fundidos, esses elementos químicos eles são presentes, todos eles, quase todos, aliás, a maior parte da tabela periódica estão fundidos, se encontram de maneira fundida aí. A temperatura e a pressão e a densidade ajuda a fazer um filtro nesses elementos, né? Vai, então, cada um desses elementos eles vão se se acomodando ou se aproximando de uma parte da estrutura interna do planeta buscando uma... buscando a sua posição de acordo com a sua estrutura química e física, tá? Então, o núcleo externo, então, ele vai se apresentar, ele vai ser líquido, né? Ele vai ter uma... Embora, uma certa plasticidade, ele vai ser líquido e o interno, em função da densidade, vai ter uma estrutura sólida, predominantemente de níquel e ferro, como nós falamos já anteriormente. Temperaturas, assim, elevadíssimas, quase as que a gente encontra no Sol. Bom, o campo magnético, aí o planeta tem um campo magnético, é uma camada de forças ao redor do planeta, entre os dois polos, um positivo e outro negativo. Por causa do seu núcleo, feito de metal líquido, a Terra funciona como um enorme imã, conhecida como magnetosfera. Essa magnetosfera, essa grande camada, é extremamente importante para a vida terrestre, porque ela vai servir como um bloqueio para a entrada ou passagem e recebimento dessa grande quantidade de radiação emitida pelo Sol. então ela vai se tornar o nosso primeiro para-raio, nosso primeiro bloqueio dessas energias eletromagnéticas enviadas pelo Sol. É claro que depois nós vamos ter outros, aí nós vamos ter as camadas ainda da atmosfera, vamos ter a ionosfera, que vai nos proteger dos raios UVA e UVB, nós vamos ter a troposfera, nós vamos ter a mesosfera, as partes mais baixas da atmosfera, onde podemos identificar a presença de nuvens, a presença de umidade, então tudo isso vai permitir essa proteção, essa proteção do planeta em relação aos raios solares, desde a camada de ozônio, é uma outra camada também que vai ter essa proteção, que vai nos ajudar a enfrentar essa radiação, então são várias camadas, entre elas a magnetosfera ela funciona como um escudo, mais um dos escudos que nós temos. Bom, e a teoria da deriva continental? A teoria da deriva continental ela é uma teoria criada por Alfred Werdinand, é um cientista que no final do século XIX começa a pesquisar sobre o assunto e no início do século XX desenvolve essa teoria a origem dos continentes e oceanos e Werdinand ele vai ser um cientista que embora ele tente fazer essa explicação porque até então a comunidade científica ela sabia claro que existia a formação dos planetas desde Mercato do século do século XV século XVI desde Mercato já era possível entender o encaixe do continente africano com o continente americano por exemplo porque a projeção de Mercato ela mantém as formas é conforme então é naturalmente a gente induz que existe uma correlação o problema é explicar como essa correlação ela ela se deu há milhões de anos atrás e como ela se mantinha hoje como como explicar justificar isso esse processo né que o planeta Terra ele era um só na Pangeia né 250 milhões de anos atrás e aí ele vai se fragmentando se fragmentando aí passa pelo Jurássico Cretáceo passa pelo é Triássico e ele e e as porções de terra elas se dividem em Laurásia e Gondwana que são dois grandes blocos esses dois grandes blocos de Laurásia e Gondwana se fragmentam ainda mais para chegar à composição que nós temos hoje então o Alfred de Virginia ele não conseguiu explicar como isso aconteceu ele conseguiu coletar indícios de que há muito tempo atrás estava todo mundo junto e como é que ele fez para como é que ele coletou esses indícios ele foi em cada um desses ele foi em cada um desses desses locais né ele foi em cada uma dessas regiões e tentou faz diagnosticar esse processo coletando coletando os dados então ele vai além das semelhanças dos contornos dos continentes dado que ele consegue lá com o mapa de mercado ele vai também ele vai também ele vai buscando similaridades já dou a palavra ao pau ele vai buscando similaridades entre os fósseis de animais e vegetais fósseis primitivos ele vai buscando fósseis primitivos ali fósseis de do triássico fósseis do do cretáceo ele vai buscar giminospermas primitivas fósseis de 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 dinossauros enfim aí ele vai vai fazendo esse mapeamento então ele encontra numa uma porção similar da costa africana com a costa sul-americana ele vai encontrar é um tipo de fósseis um tipo de fóssil específico numa 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 regionalização que ele faz ali da África da Índia da Antártida ele vai encontrar um outro tipo de fóssil da Antártida da Austrália é e América do Sul e África ele vai fazer um outro tipo de vai encontrar outro tipo de fóssil então ele vai criando um quebra-cabeça ele vai fechando esse quebra-cabeça a partir dos fósseis que ele encontra oi Paulo como o senhor acha que pode ser tipo o ser humano ir para para a América e tal para o estreito ou pode eu estou ouvindo tenta tenta repetir eu não estou conseguindo ouvir o ser humano para chegar na América do Sul América foi quando eu estava todo mundo os continentes todos juntos ou foi pelo estreito assim os continentes nós temos por exemplo os continentes eles estavam juntos a gente pode observar há 250 milhões de anos 200 milhões 150 100 milhões de anos que existia essa aproximação dos continentes a presença do Homo sapiens ela se dá há pelo menos uns 200 mil anos então a gente considera a presença a gente considera que esse deslocamento do ser humano ou do Homo sapiens para saindo da África subsaariana e se espalhando pelo mundo num processo muito mais recente do que o período em que as placas tectônicas estavam juntas e aí o cientista o Verginer ninguém deu bola para ele a teoria dele entrou em desuso ele não foi reconhecido na academia na comunidade científica pela sua teoria porque ele não respondeu a seguinte pergunta tá bom beleza tá tudo bonitinho você fez um quebra-cabeça legal agora como explicar o afastamento das placas tectônicas como explicar o afastamento dos continentes como é que você explica que a América do Sul se afastou da África que a África se afastou da Antártica como é que você explica esse processo e aí ele não sabia fazer essa explicação ele não tinha o conhecimento técnico para explicar esse processo e aí a teoria dele entra em desuso ele é colocado de lado como é que está aí gente o Luiz falou que deu uma travada tá bom professor tranquilo pronto então beleza bom e aí nós vamos ter ele não conseguiu explicar isso ele não conseguiu qual força é essa que movimentava os continentes ele não conseguiu explicar essa força que movimentava os continentes e essa força que movimenta os continentes é a convecção a convecção a convecção que é um fenômeno físico que é um fenômeno de troca de calor e é um fenômeno que você vai ver muito aqui no nosso curso porque a gente vai falar aqui das células de convecção do manto nós vamos falar da chuva convectiva né a chuva ela passa por um processo de convecção também né a chuva de verão é uma chuva convectiva temos a a convecção das correntes marítimas os ventos fazem processo de convecção também então é importante a gente entender essa convecção que ela vai estar presente aí no curso de geografia física bom e o que é essa convecção é troca de calor quanto mais próximo da fonte de energia os elementos eles ficam com uma densidade menor porque as moléculas elas ficam mais agitadas e essas moléculas mais agitadas elas vão diminuir a sua densidade e elas vão tendem a acender tendem a subir e no caso aqui das das células de convecção então o magma ele vai acender ele vai subir quando vai chegar próximo da litosfera esse magma que está super quente ele vai se afastar da fonte de energia se afastando da sua fonte de energia ele chega próximo da litosfera e ele se resfria ele vai se resfriar vai aumentar a densidade porque as moléculas que estavam super agitadas elas vão diminuir o seu ritmo elas vão diminuir a sua agitação e aí essas moléculas elas vão diminuir a agitação e aumentar a densidade elas vão ficar mais próximas umas das outras e elas vão subsidir chegando próximo ao núcleo elas vão se aquecer se agitar vão se movimentar diminuir a densidade e vão subir e vão fazer esse movimento aqui esse é o movimento convectivo aquece diminui a densidade acende esfria aumenta a densidade desce e assim vai tá? só que nós não temos apenas um movimento convectivo nós temos vários porque existem mais de uma célula convectiva então essas células convectivas elas podem estar fazendo um movimento em sentidos opostos então elas estão fazendo um movimento e as placas tectônicas elas se deslocam sobre elas como se fosse uma esteira rolante as placas tectônicas estão estão sendo levadas pelas células de convecção do manto como eu falei para vocês anteriormente as placas tectônicas elas são estão flutuando elas estão navegando aí nas células de convecção elas estão elas estão buscando sempre um equilíbrio boiano as placas tectônicas elas estão boiando nas células de convecção elas estão boiando sobre o manto elas estão mantendo um equilíbrio gravitacional então elas não são fixas elas estão no seu movimento e esse movimento é organizado pela energia interna do planeta terra através das células de convecção do manto vou colocar um vídeo para vocês aqui para vocês se inscrever Olha lá. Oh, tá aí. As células de convecção. Uma ilustração, claro. Mas vai mostrar o quê? O núcleo, o manto e duas células de convecção. Uma célula aqui e outra célula aqui. Observe que essa célula de convecção, ela vai... O auge dela, o processo de divergência entre uma célula e outra, vai ser esse rasgo, essa fenda que tem entre duas placas sectônicas. O magma que sai dessa fenda, esse magma vai ser resfriado. Então, esse magma vai sair e ele vai se resfriar. Esse magma aí, ele é um magma que, ao ser resfriado, ele acaba formando o assoalho oceânico. Ao ser resfriado, ele acaba formando uma parte do planeta. Aquelas partes mais recentes. Aquela parte do planeta mais recente. Porque é um magma que se resfriou, esse magma se resfria, se consolida, e é onde nós vamos ter, o que eu falei para vocês anteriormente, as dorsais mesoceânicas. E aí você, então, está vendo o fenômeno de formação de uma estrutura... de formação de uma estrutura do planeta Terra. Aí nós temos uma formação do planeta, formação da crosta terrestre. Mas, como o planeta Terra, ele não está em expansão, porque senão o planeta Terra estaria crescendo, se só houvesse áreas de criação. O nosso planeta tem áreas em que o magma é criado, ou melhor, a placa tectônica é criada, e locais onde essa placa tectônica é destruída. Então, nós estamos vendo o local onde ela é criada. Numa área chamada de zona de divergência de placas tectônicas. Por quê? Como você pode observar, as placas estão indo cada um para um lado. Cada placa vai cuidar da sua vida. Aí, formando, se afastando uma da outra. Aí, você está observando o quê? A destruição da placa. Tchau, placa. Ela está indo embora. Ela está sendo detonada. A placa mais densa... A placa mais densa... Ela vai mergulhar. Essa placa mais densa, ela mergulha. Ela mergulha num processo conhecido como subducção. É um nome que você vai ter que saber. Nós vamos falar mais sobre ele. Então, a subducção é o mergulho de uma placa mais densa sob a outra. Então, ela vai mergulhar e vai ser destruída. Porque ela vai entrar em contato com a astenosfera, enfim. Ela vai ser derretida. Esse processo também traz alguns problemas, porque quando uma placa tem um limite... Esse aqui é o que chamamos de limite convergente, elas estão convergindo uma com a outra. Estão encontrando uma com a outra. Então, esse processo de convergência das placas tectônicas, ele é traumático, porque ele vai trazer tectonismo, terremoto, vulcanismo... A gente vai ver o que acontece com o vulcanismo. Vai mergulhando. Tchau, placa! Olha que imagem bonita das duas grandes células de convecção. Limite divergente e os limites convergentes. Agora, olha só. A placa, ela vai mergulhar, está mergulhando, mergulhando. O atrito e o calor gerado pelo encontro convergente dessas duas placas tectônicas faz com que a pressão e a temperatura cheguem no limite. a rocha, eu não aguento mais, eu não aguento mais e a rocha vai derreter em função do aumento significativo da pressão e da temperatura. A rocha, ela não aguenta e acontece o que com ela? Ela derrete. É por isso, galera, é por isso que você vai ter a 80% dos vulcões e terremotos formados em áreas de limites convergentes das placas tectônicas. Porque o atrito somado à pressão extrema, pressão extrema, atrito for logo como e a temperatura lá em cima vai derreter as placas tectônicas. Então, Cordilheira dos Andes, bombas de terremoto, vulcanismo, tectonismo, montanhas rochosas nos Estados Unidos, Himalaia, nós temos, por exemplo, onde mais, gente? nos Alpes, região dos Alpes. Então, são áreas de encontro das placas tectônicas. Aí, está mergulhando com ela. Aí, o atrito derreteu, vai fundindo as camadas superiores e, opa, foi. saiu o vulcão. E o volcão é o volcão. E o volcão é o volcão Oi, Paula, você ia falar alguma coisa? Não, o senhor já, o senhor já falou aí que eu ia perguntar das montanhas e tal, mas o senhor já falou. Beleza. professor, oi, as correntes de convecção, elas podem agir em outra direção, tipo, sem ser uma contrária à outra? Pode, pode sim. Isso se relaciona com as placas serem divergentes ou convergentes? Perfeito, exatamente. Obrigada. Exatamente. Porque aí, quando você tem uma célula de convecção que vai no mesmo sentido da outra, aí elas vão convergir as placas. Quando elas estão no sentido dos opostos, elas estão divergindo. É isso aí. Bom, então, pode, diga. Desculpa, interrompeu aqui. Imagina. Eu não entendi muito bem sobre essa corrente de convecções. Sobre o magma que sobe para a litosfera, o que ocorre com ele? Ele ultrapassa essa litosfera ou ele acaba resfriando também dessa? Certo. Esse magma que, esse magma que chega na litosfera, deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse magma que chega na litosfera, agora, uma parte dele, peraí, deixa eu ver se eu acho uma ilustração. esse magma que chega, imagine aqui, você tem o magma, esse magma que chega na litosfera, uma parte dele consegue, ele vai, ele pode fundir, ele vai fundindo a litosfera, ele vai derreter na litosfera. Uma parte dele que chega na litosfera e derrete a litosfera, ele se transforma num assoalho oceânico, porque ele vai ter, ele vai entrar em contato com a água ou para a litosfera. Outra parte desse magma, ele chegou próximo, só que quando ele chegou próximo à litosfera, ou bem no contato com a litosfera, ele aumentou a densidade dele. E como ele ficou mais denso, em função das temperaturas menores, ele vai subsidir, então ele vai descer. Então uma parte desse magma acaba chegando à superfície e sendo resfriado e transformando-se em rocha, e uma parte desse magma ele retorna pelo processo de subsidência às camadas inferiores do manto. Tá bom? Valeu, professor. Agora existem fenômenos como por exemplo esse aqui. na qual nós chamamos de hotspot. Esse hotspot, e é bom a gente ter essa distinção, você vai encontrar na bibliografia de geografia dois aspectos na qual você pode ouvir falar em hotspot. O hotspot, ele pode ser uma área de um domínio, um bioma, um domínio de vegetação que vem sofrendo grande pressão antrópica, grande pressão da sociedade, do ser humano, vem sofrendo um intenso desmatamento e degradação. Então, esse hotspot na qual a Mata Atlântica e o Cerrado fazem parte, ele tem um vínculo com um tema que é desmatamento de meio ambiente. Existe um outro hotspot que eu compartilho com vocês nesse contexto aqui, nesse contexto de estrutura geológica, que é o quê? É uma câmara magmática que ela adquire uma grande pressão e essa câmara magmática ela tende a fundir as camadas da litosfera. Então, essa câmara magmática vai fundindo a litosfera e ela vai formar um vulcão no meio da placa tectônica. Ou seja, esse hotspot vai ajudar na formação de um vulcão que foge da grande tendência da formação dos vulcões. Por quê? A formação do vulcão é bem característica, eu falei para vocês, em torno de 80, 85% dos vulcões e abalos sísmicos e tectonismos estão presentes nos limites convergentes das placas tectônicas. Mas as exceções são, por exemplo, o hotspot, no qual essas câmaras magmáticas elas vão trazendo uma grande energia e vão fundindo e vão formando vulcões dentro das placas. Ou seja, não estão nos limites, não se encontram nos limites divergentes nem nos limites convergentes. Encontram-se, sim, nas partes internas. Por exemplo, aqui, no caso do Havaí. O Havaí, você pode observar o ponto quente, o chamado hotspot, essa câmara magmática. Nós temos a placa tectônica, você vê o sentido de movimento da placa aqui nessa ilustração. ela vai avançando, a placa tectônica ela vai avançando, certo? Ela vai se movimentando. Só que a placa tectônica ela vai avançando sobre um ponto quente, o hotspot. Aí, a placa tectônica chega aqui, aí ela vai formar uma ilha, porque forma um vulcão, na verdade, forma um vulcão e formou a ilha. Aí, a placa tectônica continua se movimentando, levou aquele vulcão e foi embora, que virou uma ilha. Aí, ficou em cima da câmara magmática e essa câmara magmática, esse hotspot, ele vai formar um outro vulcão, que vai se tornar uma ilha também, quando a placa tectônica ela vai embora. Aí, a placa tectônica continua se movimentando, a câmara magmática vai fundir de novo a placa tectônica e formar um novo vulcão. Aí, vamos ter um conjunto de vulcões que, à medida que esses vulcões, à medida que o último vulcão se movimenta, ele dá origem a uma ilha. Então, no caso do Havaí, por exemplo, você tem um monte de ilha, tem um arquipélago, o conjunto de ilhas é arquipélago. Aí, você tem a ilha mais antiga é onde o vulcão já foi desativado. Ele não é mais ativo, desativado. Deus desativou o vulcão. O vulcão, ele não é mais ativo. E a parte mais recente da ilha, a ilha mais recente é a parte da crosta terrestre onde a câmara magmática fundiu a litosfera e formou o vulcão. Tá bom? Formação magmática é o ponto quente. E assim, é o tipo de vulcão que tem dentro da placa tectônica. bom, aí nós vamos passar daquela teoria da deriva continental para uma outra teoria. Porque depois da Primeira Guerra Mundial, quando a gente entra na Segunda Guerra Mundial, os avanços técnicos em termos de conhecimento da estrutura interna do planeta avançam. E aí, a guerra submarina, os países começam a investir muito nessa guerra submarina. E para ter uma guerra submarina eficiente, é necessário fazer o mapeamento do oceano. eles, além do mapeamento do oceano, foi feito também uma identificação, por exemplo, das áreas mais recentes, das áreas mais antigas. A necessidade de exploração de petróleo em alto mar também. Então, o avanço técnico permitiu o conhecimento desse assoalho oceânico. E aí, nós vamos ter aquela dorsal mais oceânica que eu falei para vocês. A dorsal mais oceânica é esse relevo dentro do oceano atlântico que ele vai marcar o quê? A zona de divergência, limite divergente das placas tectônicas. cada placa indo para um lado. Cada placa vai para um lado, entre as placas surge o magma, esse magma se resfria e transforma em uma cordilheira. Só que essa cordilheira está lá dentro do oceano. Também conhecida como dorsal mesoceânica. Essa aqui. Essa garota aqui. Então, o afastamento se dá com a formação de rifts, que são esses canais. Isso aqui é um rift. Isso aqui é um rift. é um canal que vai permitindo esse processo de renovação da placa tectônica. E aí, a datação, eles começam a fazer uma datação. Eu vou identificando que quanto mais próximo das placas tectônicas, quanto mais próximos, aliás, da dorsal mesoceânica, mais recente é a placa. Quanto mais distante, mais antiga é a placa tectônica. Década de 70. Aceitação da teoria da tectônica de placas. Então, essa teoria foi aceita. É algo bem recente. Você poderia explicar de novo, professor? Posso? O quê? A parte do afastamento diz quanto mais afastada, mais velha. Não entendi direito essa parte. Tá. Posso sim. peraí. Deixa eu tentar. vou tentar fazer isso. de novo. Bom, é assim, ó. Tem um novo compartilhamento. Por exemplo, aqui nós temos... Um lado o Goerth. Cinco. Placas. Bom, vocês estão vendo aqui, ó, Brasil e o continente africano, né? Entre eles, aqui, ó, essa aqui é a dorsal mais oceânica. Ó a dorsal mais oceânica. Aqui é a dorsal. Então, essa montanha que está dentro do oceano, nós vamos ter aí a... Nessa montanha que está dentro do oceano, nós temos a zona de divergência intertropical. Zona de divergência intertropical. Zona de divergência das... Zona de divergência das placas tectônicas. Então, assim... Ô, meu pai, vem, filha. Placa. Ó, por exemplo, aqui, ó. Se a gente pegar aqui, essa parte de um lado da placa, ela tem a mesma idade de uma parte do outro lado da placa. Aí, eu vou tentar fazer... E mudar a cor. Aí, essa parte do lado aqui, ó, ela tem a mesma idade da parte do outro lado. Ficou uma bosta que eu tentei fazer, velho. Não consegui fazer. Mas, o que eu quero dizer é que é o seguinte. Tanto de um lado quanto do outro, você vai ter a mesma idade. Tanto de um lado... Aí, você tem, por exemplo, a partir do centro, a partir do centro, a partir dessa zona de divergência das placas tectônicas, tanto para cá quanto para cá, você vai ter a mesma idade. Já sei o que eu vou fazer de vocês. Já sei, ó. Vou dar um print. Tive uma ideia. Aí, tio. Aí, garoto. Acho que vai funcionar agora. Vai ser uma explicação. Achei a solução. Aqui, então, é o seguinte, galera. Observe. Pincel. Tamanho grande. Esse aqui, a gente vai ter o quê? Aqui vai ser bem o ponto da zona de divergência da dorsal mais oceânica. Então, aqui é aquele rasgo, é aquele ponto em que a lava está saindo e está rolando um... Está rolando aí um vulcanismo e tal, e está sendo formada a placa tectônica. Beleza. Agora, se a gente pegar, por exemplo, aqui, desse lado, esse lado aqui, ele vai ter a mesma idade de formação, ele foi formado ao mesmo tempo que esse lado aqui, que está do continente africano, está mais próximo, está na placa africana. Então, essa parte da placa africana, ela foi formada, da parte laranja da placa africana, ela foi formada na mesma data que foi formada essa parte da placa, dessa placa americana. Essa parte aqui da placa africana, em vermelho, ela foi formada na mesma época que foi formada essa parte da placa americana. Ou seja, teve um momento, teve um momento em que essa parte que eu desenhei em vermelho, estava tudo junto, estava grudado. só que aí surgiu um novo magma e afastou. Aí formou a parte laranja, que estava junta, depois foi afastada quando surgiu a amarela. Não é à toa que muitos pesquisadores que encontraram, por exemplo, o pré-sal no Brasil, a galera achou o pré-sal aqui, digamos assim, a galera achou o pré-sal aqui, o pré-sal por aqui, aqui embaixo. E a galera está fazendo o quê? Eles estão procurando o pré-sal, se encontra um pré-sal nessa região do colchente africano também. Eles partem do seguinte pressuposto, se essa área aqui tem a mesma idade geológica que essa área, ou seja, se essa parte foi formada se essa parte aqui foi formada no mesmo período histórico que essa parte aqui, é provável que essa parte aqui tenha também uma estrutura geológica semelhante a essa. Então, se a galera achou o pré-sal aqui, bora procurar para ver se a gente acha o pré-sal aqui também. A ideia é essa aí. Entendeu? Entendi, professor. Entendi. As placas a partir do sal a partir do sal só se mexem na horizontal, elas vão se mexendo horizontalmente até chegar no contato com outra placa. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai mergulhar. Aí ela mergulha. E aí, então, gente, aí nós temos a aceitação dessa teoria e aí vamos ter a aceitação de que nós temos o domínio das placas tectônicas. Então, nós temos, de acordo com essa teoria tectônica de placas, 12 grandes placas e uma série de outras placas menores. Nós temos as placas menores. Mas aí, esse mapa, você vai ter que se manjar. Você vai ter que saber. Você vai ter que saber qual é a relação, por exemplo, da placa sul-americana com a placa de Nazca. Quais são as consequências desse processo? Você vai ter que saber que a placa de Nazca é convergente com a placa sul-americana e eles formam um enrugamento da crosta. Isso é importantíssimo. Você tem que saber que... Eu vou explicar, claro, vou aprofundar isso com vocês. Mas o que eu estou falando é que você precisa ter esse mapa na cabeça das placas tectônicas. Tá bom? Porque é muito comum se perguntar sobre as características das placas. E eles não vão te dar o mapa. Tá? Bom. Olha os tipos de movimentos de placas. Quais são? nós temos o movimento construtivo, destrutivo e o conservativo. O movimento construtivo é quando uma placa se afasta da outra. Tem um afastamento das placas tectônicas. Esse afastamento da placa vai gerar entre elas o que? Uma águima que se resfria e forma uma rocha. é esse limite divergente das placas tectônicas onde nós vamos encontrar as dorsais mais oceânicas. são áreas que nós temos terremotos também, fraturas. Se é uma quantidade grande de lava vulcânica que é expelida, isso pode gerar tsunamis. bom, no limite convergente nós temos o processo também de formação da subducção, a mais densa e a mergulha e a obducção é aquela menos densa que vai ficar sobre. é um processo de destruição das placas tectônicas, a que mergulha, a que vai passar por um processo de subducção, ela vai mergulhar e vai ser derretida, vai ser fundida e a outra vai ter um vai ter pouco desse processo de destruição, ela vai sofrer um enrugamento, então uma uma placa se enruga e forma uma uma montanha ou um conjunto de montanhas chamadas de cordilheiras, essas cordilheiras elas são resultado dessa pressão, dessa dobra, por isso essas cordilheiras e montanhas elas são chamadas também de dobramentos modernos, dobramentos modernos, porque está acontecendo a todo momento, está acontecendo ao vivo e a cor desse processo, então é recente, é um processo geologicamente recente, quando eu falo um processo geológico, eu estou falando gente, de um processo como posso dizer, estou falando de um processo que ocorre em muito e muito tempo, então se eu falar de um processo geológico recente, estou falando de dezenas de milhares de anos, nós temos também os limites conservativos, onde as placas elas não são nem destruídas e nem são criadas, elas se mantêm como elas estão, é quando uma placa tectônica ela se desloca lateralmente uma com a outra, ela se desloca lateralmente, e esse deslocamento lateral, ele acaba provocando falhas, provocando fragmentações, provocando terremotos, mas não cria um novo tipo de relevo, nem destrói o relevo. aqui, por exemplo, a Islândia, se a gente pegar se a gente pegar esse Google Earth aqui, aí a gente vai vendo, olha, esse limite divergente, essa dorsal mais oceânica, você vê que ela vai lá do Polo Sul, ela vai subindo, 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 aí com o gente africano, vai fazer a placa norte-americana, aí dividir a placa norte-americana e a placa europeia, e lá na ponta, olha o que a gente vai ver lá na ponta, um país europeu, a Islândia. A Islândia, galera, ela, a Islândia, ela vai ter, a Islândia é um país que vai ter esse, olha só, ela vai ter no meio dela, ela vai ter esse rasgo, então a Islândia é um país que está metade dela na placa africana, você tem um vale aqui, metade da Islândia está na placa africana e metade da Islândia está na placa, desculpa, metade da Islândia está na placa europeia, euro-asiática e metade da Islândia está na placa norte-americana, vou colocar um vídeo só para a gente finalizar a nossa aula, vai fazer uma reportagem sobre isso, não é essa, não, deixa eu ver se é esse aqui, ah, esse aqui, vocês estão ouvindo, gente? sempre é afinal, em nenhum outro país do mundo os extremos são tão impressionantes, extremos que continuam sacudindo, incendiando, inundando e dividindo este país, a Islândia é uma ilha que parece se equilibrar entre duas placas tectônicas, a da América do Norte e a que forma a Europa e a Ásia, essas placas cobrem o planeta como uma imensa concha de retalhos, são gigantescos blocos que deslizam sobre o magma, uma pasta de rocha derretida a mais de mil graus centígrados, no passado remoto elas formavam uma só massa de terra, com o passar dos milênios foram se movendo, dando origem aos seis continentes, a Islândia ficou dividida, o Parque Nacional de Tingvelir é a fronteira de um abismo que nunca para de aumentar, as placas tectônicas seguem se afastando de dois a dez centímetros por ano, dependendo da posição, o Parque de Tingvelir fica no grande espaço entre elas, um vale de oito quilômetros de largura, segundo os geólogos, erupções submarinas ao longo de milhares de anos fizeram o fundo do mar emergir e preencheram com lava o espaço existente entre essas duas placas tectônicas, este é o único lugar do planeta em que é possível a gente enxergar as placas a céu aberto, de um lado a Europa e do outro a América do Norte, aqui no meio do vale existe esta fenda, uma grande rachadura cheia de água doce, cristalina e é nessa água que a gente vai mergulhar, este arqueólogo que chefia a expedição explica que a fenda surgiu há apenas 100 anos e já tem uma largura que varia entre 1 e 5 metros para esse tipo de mergulho temos que usar uma proteção impermeável que mantém a roupa de baixo que fica em contato com o corpo seca e aquecida Bom, a temperatura da água é de 2 graus e a gente vai mergulhar numa fenda que tem mais ou menos 60 metros de profundidade mas a gente vai ficar na média de 12 a 15 metros A água cristalina em contraste com a coloração das pedras vulcânicas provoca um espetacular tom azul e permite uma visão ampla clara impressionante São 200 metros de cânion dos lados um paredão de rochas no fundo areia e pequenos vulcões que aparecem de vez em quando chaminés subaquáticas que espelem lava e formam colunas de água turva instantaneamente aquecida Para os pesquisadores o lugar mais importante do parque é essa rachadura bem no meio da grande fenda Quem chega até aqui é capaz de fazer algo que sempre pareceu impossível ao mesmo tempo apoiar uma das mãos na América do Norte e a outra na Europa E isso não será possível por muito tempo Neste ponto a fenda se abre a uma velocidade de 2 centímetros e meio por ano Os geólogos já preveem Um dia a Islândia poderá rachar ao meio formando duas grandes ilhas É frio viu É muito frio Bom galera esse vídeo aí ele serve para a gente sintetizar e finalizar aqui esse nosso encontro nessa primeira parte da discussão sobre estruturas geológicas Vai mostrar aí na Islândia como esse país ele ele segue a linha da segue a linha da da estrutura geológica né dessa estrutura geológica de divergência das placas tectônicas e o impacto que isso tem fazendo essa grande fenda de divisão desse terreno Tá bom gente? Vamos ficando por aqui eu quero saber se alguém tem alguma dúvida deixa eu ver o chat aqui Gabriel falou que a tela tá preta o Diogo falou que não existe um movimento construtivo em terra seca movimento construtivo em terra seca você quer dizer de limites convergentes divergentes de placas tectônicas tem tem movimentos em terra seca sim na próxima aula você me lembra dessa questão que a gente vai ver um mapa de placas tectônicas e a gente vai identificar isso aí nas placas tá bom? Tá bom então gente eu acho que o Gabriel que ele tava falando é o seguinte não sei quando tava tendo um vídeo às vezes você coloca em vez de aparecer a tela que o professor tá espelhando você coloca o foco na tela do professor aí como eu apaguei eu desliguei o meu vídeo talvez a sua tela tenha ficado preta por conta disso entendeu? vamos ver se na próxima aula se acontece de novo tá bom gente? forte abraço fiquem com Deus aí boa semana tudo de bom semana que vem tamo junto de novo bons estudos gente abraço forte tchau tchau valeu professor obrigada valeu tamo junto tchau